Vamos falar agora com a repórter Nayane Carvalho, que está lá na Câmara dos Deputados acompanhando a entrega do documento. Nayane, muito boa tarde, bem-vinda. Uma terça-feira com cara de quinta, né, porque amanhã já é o último dia por aí, né, feriado prolongado. Oi, Valteriano, boa tarde para você e a todos. Terça-feira com cara de quinta, mas com trabalhos importantes aqui na Câmara dos Deputados. Agora mesmo, há pouco, começou aqui a reunião do Grupo de Trabalho para apresentar o relatório da reforma tributária referentes aí à PEC 45 e à PEC 110 para trazer soluções aí para a área tributária do Brasil. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Carlos Alberto, mostrar como é que está aqui agora a sessão que começou agora há pouco, né, estava marcado para as 14, mas acabou começando aí por volta de 16 e 15, mais ou menos, Valtelo. E ali está o relator, né, o deputado Agnaldo Ribeiro, agradecendo as pessoas que fizeram parte do grupo de trabalho, já que foram muitas pessoas envolvidas, muitas entidades aí, para chegar num consenso com uma boa resolução. Vamos lá. Além de parlamentares também que trabalharam no grupo, estão aqui, e também parlamentares que não fazem parte do grupo, mas que esperam pelo início da apresentação aí, de fato, da reforma. Bom, a expectativa do governo para o agro é que a reforma tributária seja positiva. Segundo Bernard Arp, o secretário extraordinário da reforma, o PIB deve crescer e as exportações aumentar. Ele deu uma entrevista para a gente, vamos ouvir o que ele falou. O que eu tenho segurança é que a reforma vai ser positiva para o agro. Mesmo se não tiver nenhum tratamento especial para o setor, os estudos disponíveis mostram que o setor vai ser beneficiado por conta do impacto da reforma tributária sobre o crescimento. Então, o setor é beneficiado nas exportações, porque a reforma tributária vai reduzir o custo da exportação de produtos agropecuários brasileiros pela eliminação de uma série de distorções que tem hoje no sistema atual, que cria um resíduo tributário que acaba onerando as nossas exportações, e isso é eliminado pela reforma tributária. Mas o setor vai ser beneficiado também porque o aumento da renda das famílias provocado pela reforma tributária acaba aumentando a demanda por alimentos dentro do Brasil, o que acaba sendo benéfico para o setor do agronegócio. Tem estimativas que mostram que, considerando o impacto conservador da reforma tributária sobre o crescimento da economia, o PIB do setor agropecuário cresceria um pouco mais de 10% no horizonte de 15 anos, além do que ele cresceria por conta do efeito positivo da reforma tributária. A reforma tributária tem vários efeitos positivos sobre o investimento em todos os setores, inclusive no agronegócio. Um dos efeitos positivos é que ela reduz o custo do investimento. Então, você investir mais, por exemplo, na aquisição de tratores, equipamentos para o agronegócio, vai ficar mais barato com a reforma tributária, principalmente porque o agricultor vai recuperar integralmente o crédito do imposto pago na compra desses equipamentos. E, segundo, ela torna as exportações brasileiras mais competitivas, o que também estimula o investimento no setor no Brasil. Bom, está aí o secretário falando como é que será para o agro. Bom, o relatório que está sendo lido aqui agora é um substitutivo, como eu falei, a PEC 45 e a PEC 110 do Senado. A dinâmica dos trabalhos no Congresso, essa semana foi de folga, parece, na CPI do MST, mas nós tivemos hoje aí uma reunião tensa de trabalho, acho que a primeira da reunião da CPI do 8 de janeiro. Alguma informação? Isso, Balteno, foi lido aí pela relatora Elisiane Gama. O plano de trabalho, é claro que a sessão começou aí com muita confusão, inclusive alguns parlamentares pediram que um dos assinantes aí para a criação da CPI, CPMI, o deputado André Fernandes, lá do Ceará, fosse tirado da CPMI, mas acabou que o presidente ali da comissão não aceitou, indeferiu o pedido. Eu vou chegar só mais um pouquinho mais para cá, Balteno, porque tem gente querendo passar aqui para acompanhar essa lida desse relatório. Bom, e vamos lá. Teve essa leitura lá do plano de trabalho na CPMI, apesar de ser véspera de feriado, já ficou definido ali que devem ser chamados para depor lá na comissão ou como convocado mesmo o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Justiça do Distrito Federal, Anderson Torres, que foi preso aí depois dos atos antidemocráticos aí do dia 8 de janeiro. E também ficou definido o seguinte, que deve ser investigado, deve ter um marco temporal ali antes mesmo dessa data do 8 de janeiro. Já quando começa ali, quando teve aquela questão das queimas dos ônibus, do ônibus que foi também encontrado perto ali do aeroporto aqui internacional de Brasília, enfim, a Elisiane Gama traçou aí esse plano de trabalho para os próximos 180 dias, Balteno. Bom, Nayane, bom trabalho. Você continua acompanhando a leitura do relatório aí da reforma tributária. Obrigado pela sua participação. Então, a gente está vendo...